Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mella, aqui da Projeto Aquários Recife, sou especialista em aquários e no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing de uma luminária da Oceantec, um lançamento muito legal, então aguarda só um momentinho e depois da vinhetinha nós voltamos, um abraço! Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero fazer com vocês um unboxing de uma luminária da Oceantec que tem feito o maior sucesso, uma luminária muito boa que tem um preço bem legal, o custo-benefício é ótimo e é uma luminária que tem um design muito moderno, a luminária é essa aqui, olha só o tamanho dessa luminária ela é uma luminária de 80 centímetros, ok? A referência dela é essa aqui, é a Fresh Water Lead Light é uma luminária muito legal para quem quer fazer aquário plantado porque ela tem as cores que são mais importantes para a realização da fotossíntese das plantas e ela é uma luminária que você pode controlar tanto a temperatura das cores, a intensidade do brilho e o nível da coloração Então vamos fazer o unboxing dessa luminária para vocês darem uma olhada, ok? Eu vou reposicionar aqui a luminária na mesa para que a gente possa fazer esse unboxing Bom pessoal, está aqui a luminária da Oceantec Ela é a 285H80, esse finalzinho aqui é H80, esse H80 se refere ao tamanho dela, é uma luminária de 80 centímetros Ela é produzida pela Oceantec Vamos abrir ela aqui Logo de início aqui eu vejo os acessórios dela Tem aqui os fixadores laterais e aqui os expansores Isso aqui vai fazer com que a luminária se expanda Eu vou aqui puxar Achei aqui a fonte Até pelo peso da fonte a gente consegue perceber que ela é uma fonte de alimentação bem robusta É uma fonte de alimentação de 24 volts e 2 amperes É uma fonte bem robusta Muito legal a fonte É importante que a fonte seja uma fonte realmente boa Porque como a luminária passa muito tempo ligada Se a fonte não for uma fonte de boa qualidade Isso pode ter problema Eu já vi o painel de controle da luminária Aqui a proteção que vem com ela Aqui Vamos tirar mais essa proteção aqui Você vê que o corpo da luminária é todo em alumínio E aqui Está o painel de controle dela Aqui eu vou conseguir controlar O nível das luzes Os tipos de iluminação E aqui A intensidade De brilho Mais e menos Vamos tirar aqui do saco Olha só que linda essa luminária Uma placa de LED Realmente muito legal Muito bem feita Aqui a marca Ó a chanteca Bom E agora nós vamos montar a luminária Ok? Então só um minuto E vamos para a montagem dela Bom pessoal Aqui na luminária Nós temos Os locais Onde nós vamos colocar os alongadores São duas perfurações de cada lado Duas perfurações desse lado E duas perfurações do outro lado Tá? Depois de colocar o alongador Nós vamos colocar aqui Essa pecinha Que é a peça que vai Ser encaixada do lado do aquário E quando você encaixa ela do lado do aquário Você vai rosquear aqui Tá? Para fixar a luminária O que é que acontece? Quando a luminária estiver presa aqui E você vai poder levantar a luminária Para fazer a manutenção do aquário Sem precisar tirar ela do lugar Porque isso aqui vai funcionar Como uma Uma alavancazinha Que vai fixar a parte de baixo A parte de baixo fica fixa no aquário Mas a parte de cima fica móvel Então a gente coloca isso lá no aquário Vamos ver aqui Desse lado aqui Se eu no caso essa Deixa eu botar um pouco mais para baixo Para que vocês possam observar Não reparem aí Aqui na falha de alinhamento da gravação Que eu estou sozinho Tentando fazer o vídeo Então Colocou aqui Colocou de um lado Colocou do outro Vamos agora para o outro lado Temos aqui Desse lado Também Os alinhadores Aqui Os alongadores No caso Deixa eu só colocar isso Um pouco mais para dentro Então Aqui os Alongadores Já estão instalados E os suportes Também Bom A fonte eu já tinha ligado na tomada Para que a gente pudesse fazer O teste Eu vou colocar A luminária De costa Para que vocês possam observar O nível de iluminação E também Se eu colocar a luz Direto Para a câmera Eu acho que com certeza Não vai funcionar legal Vocês não vão conseguir ver Vai estourar a imagem Então eu vou ligar aqui Está aqui ligada A fonte de alimentação Eu já tinha ligado Então vamos lá Dar um toque aqui No nosso painel Primeiro toque Eu tenho A luz branca Segundo toque Eu tenho Um mix de cores Branco Verde Azul E vermelho E terceiro toque Eu tenho Todas as cores As luzes coloridas Os LEDs coloridos Mas o branco De alta intensidade E aqui eu tenho Iluminação Mais forte E mais fraca Eu vou virar um pouco Para que vocês Vou virar um pouco A luminária Para que vocês Possam ver melhor A iluminação Tá Novamente Eu vou Aqui Eu vou virar a luminária Mas sem colocar A lâmpada De frente Aí para a câmera Para que a gente Não tenha problema Então aqui Vamos novamente Fazer a sequência De cores Desliga Iluminação 1 Banco Iluminação 2 Banco Com as coloridas Iluminação 3 Todas as cores Banco De alta intensidade Mais as coloridas Desliga 1 2 3 Menos luz Mais luz Ok A luminária É uma luminária Muito boa Ela tem o corpo Todo em alumínio Ou seja Existe sim Uma boa dissipação Olha lá Aqui a gente está Observando As diversas cores A imagem Fica um pouco Estourada Você está vendo A imagem tremer Por causa da Frequência da câmera Só por causa Da frequência Da câmera Tá Então aqui Eu vou colocar Aqui na parte De LEDs Dos LEDs Coloridos Para que vocês vejam Olha lá E aqui Iluminação Com tudo Essa luminária Do Ocean Tech É uma luminária Muito boa Para quem quer fazer Assim aquários plantados Ela é muito legal Por causa Justamente desse nível De cores E por causa Da potência dela É uma luminária Muito bonita É uma luminária Elegante Para quem não tem Tampa em aquário Ela só vai funcionar Para aquários Sem tampa Até porque Se você colocar Essa luminária Por dentro Da tampa Eu creio Que você vai perder Muito por causa Da questão estética Você pode tentar Adaptar De repente Aqui do lado Fazer uma adaptação Aqui nas laterais E colocar Num aquário Com tampa Mas a questão Da estética A luminária É muito bonita Uma luminária Externa Muito bonita E a questão Do painel De controle De controle Você pode não conseguir Controlar direito A sua luminária Se você fizer Qualquer tipo De instalação Na tampa Do seu aquário Então fica aí Essa dica De luminária Da Oxantec Ótima Um preço Muito legal O preço Geralmente Eu não falo Muito sobre preço Porque o preço Varia de região Para região Mas o que eu posso dizer Que o custo-benefício É muito bom Muito bom mesmo É uma luminária Que realmente Cumpre o que promete E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito dessa luminária Da Oxantec Ok pessoal Então aí Deixa um like Aí no vídeo Se você gostou Do vídeo Deixa aí um like Se inscreve no canal Deixa um comentário Qualquer pergunta A gente vai estar respondendo E é isso aí Até o próximo vídeo Um abraço E até o próximo E até o próximo